E toda vez que você me disser, eu vou responder só oi O meu peito gritando, te amo, te amo, te amo Meu parceiro Guilherme, na viola Entre ser só seu amigo ou não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá, e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando, te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando, te amo, te amo, te amo Um abração especial pra minha mãe Entre ser só seu amigo ou não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá, e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando, te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando, te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser, oi E toda vez que você me disser, oi Misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você é meu herói, matador de barata E depois de tudo a gente dá risada E você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Eu quero acordar do seu lado Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom E no meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você é meu herói, matador de barata E depois de tudo a gente dá risada E você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã, ouvir seu bondinho Café, croação, duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixo de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinho Vem gala e crochê Até o final, eu e você Me dá meu gria na viola estourada Eu comprei pra você um cordão com a primeira letra do meu nome Só pra te fazer lembrar de mim Toda vez se por acaso seu olhar cruzar o espelho Eu sei que meu sorriso passa como um filme mudo na sua mente Eu sei que passa o tempo que for você e eu seremos sempre Pra ter ouro, um pro outro, a combinação perfeita Tipo queijo e goiavada, racionais e louco um do outro E nada pode separar o que Deus unir Eu não preciso mais sofrer, correr atrás Entregar meu coração na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis foi viver feliz Sem ter que abrir mão de mim Cansei de farra, curtir a madrugada Beijar na boca só pra me satisfazer Agora eu quero só você E só você E só você Cansei de farra, curtir a madrugada Beijar na boca, curtir a madrugada Beijar na boca só pra me satisfazer Agora eu quero só você E só você E só você Eu não preciso mais Eu não preciso mais sofrer, correr atrás Entregar meu coração na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis foi viver feliz Sem ter que abrir mão de mim Cansei de farra, curtir a madrugada Cansei de farra, curtir a madrugada Beijar na boca só pra me satisfazer Agora eu quero só você E só você E só você E só você E essa é nossa, hein Composição de Alain Dourada Eu queria uma chance pra nós dois Mas você com seu orgulho Me mandou embora Olha só as voltas que o mundo dá Tá pagando preço por me desprezar Usou meu sentimento, fez sua vontade Agora tá chorando, morre de saudade Pode chorar, foi você que me perdeu Pode chorar, você que se arrependeu Eu nunca vi falar que choro já matou alguém Pode chorar, foi você que me perdeu Pode chorar, você que se arrependeu Eu nunca vi falar que choro já matou alguém Nunca despreze um verdadeiro amor E amanhã você pode chorar Eu queria uma chance pra nós dois Mas você com seu orgulho Me mandou embora Olha só as voltas que o mundo dá Tá pagando preço por me desprezar Usou meu sentimento, fez sua vontade Agora tá chorando, morre de saudade Pode chorar, foi você que me perdeu Pode chorar, você que se arrependeu Eu nunca vi falar que choro já matou alguém Pode chorar, foi você que me perdeu Pode chorar, você que se arrependeu Eu nunca vi falar que choro já matou alguém Eu nunca vi falar que choro já matou alguém Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que sei Sente algo muito lindo Vem seu comigo Sente algo muito lindo Amigos e balada, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Sente algo muito lindo Vem seu comigo Sente algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Me levou ao paraíso Vem cá, me ama, vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sente algo muito lindo Vem seu comigo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas tava no sonho que um dia eu sonhei Sente algo muito lindo Vem seu comigo Sente algo muito lindo Se é amor, não sei Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Me levou ao paraíso Vem cá, me ama, vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Eu não sei Se vai durar Eu não sei Eu não sei Se vai durar Eu não sei Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me piagar E desce mais uma cerveja Que hoje não pensa inteira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa, Márcio Menezes, fora Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Se mandou mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Desce mais uma cerveja Que hoje não pensa inteira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não pensa inteira Traz cachaça aqui pra mesa Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Se manda mensagem Se manda mensagem Se manda mensagem Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machuca Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não pensa inteira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não pensa inteira Traz cachaça aqui pra mesa Meu maestro Márcio Menezes Nas teclas choraram Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de maldadas Que não era eu Eu resolvi ligar Mas ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim o corpo De um risco Com gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo De um risco Com gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de maldadas Que não era eu Eu resolvi ligar Mas ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim o corpo De um risco Com gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo De um risco Com gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Música Música O que foi? Tá batendo na minha porta essas horas, será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu, não quero mais te ver Queria eu se fosse mesmo assim, mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez, o meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcar pra todo lado, depois do amor adormeci Só acordei com o barulho do seu carro Foi embora outra vez, como da última vez Matou sua vontade, abusando do seu ex Que sempre te atende nas suas horas de carências E depois paga o preço, sofrendo as consequências Foi embora outra vez, como da última vez Matou sua vontade, abusando do seu ex Que sempre te atende nas suas horas de carências E depois paga o preço, sofrendo as consequências De um amor mal resolvido O gosto de você é meu pior castigo O que foi? Tá batendo na minha porta essas horas, será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu, não quero mais te ver Queria eu se fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcar pra todo lado Depois do amor adormeci Só acordei com o barulho do seu carro Foi embora outra vez, como da última vez Matou sua vontade, abusando do seu ex Que sempre te atende nas suas horas de carências E depois paga o preço, sofrendo as consequências Foi embora outra vez, como da última vez Matou sua vontade, abusando do seu ex E sempre te atende nas suas horas de carências E depois paga o preço, sofrendo as consequências De um amor mal resolvido Gostar de você é meu pior castigo Alô, meu parceiro do Alvão Estourado Aquele abraço Alô, Elison Eu que já me acostumei também É normal Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive Falando mal E mesmo sem saber Eu não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Se a porta fechar E não se abre mais Não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Se a porta fechar E não se abre mais Um abração especial Pro nosso produtor aí Miro gravações O moral de Teolândia O começo era só ilusão Fantasia Você não me desejava E eu não te queria De repente foi tudo mudando Com a força o amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Por me entregar a você Sei que hoje sou Completamente seu E seu amor é meu E seu amor sou eu Sei que hoje sou Completamente seu E seu amor é meu E seu amor sou eu O começo era só ilusão Fantasia Você não me desejava E eu não te queria De repente foi tudo mudando Com a força o amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Por me entregar a você Sei que hoje sou Completamente seu E seu amor é meu E seu amor sou eu Sei que hoje sou Completamente seu E seu amor é meu E seu amor sou eu Oh, paixão E seu amor som eu Um, paixão E seu amor é meu E seu amor é meu E seu amor é meu